Que Brasil você quer para o futuro, hein? Conta pra gente. Joaquim Sampaio Neto, eu falo de Abaiara no estado do Ceará, de cima da transnordestina. O Brasil que eu quero para o futuro é um país que a população não se corrompa diante dos políticos e que os políticos usem nosso dinheiro em obras que tragam benefícios duradouros. Débora Silva, sou da cidade de Casinhas, Pernambuco. E aí está a pergunta, que Brasil eu quero para o futuro? Quero um Brasil onde nós jovens possamos ter vez e voz e mais oportunidades. Meu nome é José Santos, eu falo da cidade de Mata Verde, Minas Gerais, Vale do Quitionha. O Brasil que eu quero para o futuro é que venha ter mais fiscalização do nosso dinheiro público. Essa crédito foi iniciada e hoje se encontra abandonada, com a falta de respeito com as crianças e com a nossa população. Meu nome é Rodrigo Ferreira, falo de Mairi, Bahia. E o Brasil que eu quero é que os políticos corruptos sejam julgados igual a um ladrão comum. Meu nome é Nery Valdo Souza, eu moro em Vista Alegre do Alto, São Paulo. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil que tenha mais usina em plena atividade para gerar emprego para o Brasil que está necessitando. Esse é o Brasil que eu quero. Sou Leonardo Teixeira, falo aqui de Babacilândia, Tocantins. E o Brasil que eu quero é um Brasil no qual o turismo se desenvolva da melhor maneira possível. Que qual turista venha visitar a cidade e possa desfrutar de um ambiente limpo e agradável. Eu sou Tarcísio Martins da cidade de Oratóia, Minas Gerais. E o Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção. E todos aqui que já roubaram do Brasil, que sejam presos, devolvam aos cofres públicos o dinheiro que foi roubado. Olha, eu tenho uns dados aqui para falar da importância do que disse o Leonardo Teixeira de Babacilândia, Tocantins. Tocantins que tem um jalapão maravilhoso. Brasil que tem cataratas do Iguaçu, que tem Pantanal, que tem Amazônia, que tem praias. O Brasil tem um turismo, pode ter no turismo uma fonte de receita enorme. No ano passado, o Brasil teve um número recorde de turistas estrangeiros, 6 milhões e meio. Muita coisa? Olha, Portugal, que é do tamanho de Santa Catarina, teve o dobro, teve quase 13 milhões. O México teve 39 milhões de turistas. E nós, com 6 milhões e meio. Um país onde o turista não se sente seguro, onde não se sente protegido na saúde, onde vê o meio ambiente deteriorado, não pode dar bom resultado. O turismo pode ser uma grande fonte de receita, mas com esses números, esse recorde é uma vergonha. As mensagens que você tem visto aqui estão no Globoplay, na nossa página da internet e no site g1.com.br barra Brasil que eu quero. Lá você encontra também dicas de como gravar o seu vídeo.